Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo. Se você precisa fazer a vetorização de uma imagem, um mascote, uma caricatura, um cartaz para divulgação do seu evento, o logotipo para a sua empresa, é só você falar comigo e eu faço para você. Passo por aquele precinho especial para você que é seguidor do canal JM Design Gráfico. Então anota aí os meus contatos. WhatsApp 619-9120-7052, telefone fixo 613620-5587. Muito bem pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer aqui uma vetorização automática de um desenho que você encontra na internet. para você que quer vetorizar um desenho aí, para fazer uma serigrafia, fazer uma gravação a laser e você não consegue fazer essa vetorização. Então eu vou ensinar para você como faz. Primeiro nós vamos vindo aqui no Google, Google Imagens. Você coloca em Imagens, você vai digitar desenhos para colorir. Se você já souber qual desenho que você vai fazer, você especifica, você coloca Spider-Man, Homem-Aranha, Close, seja lá o que você estiver procurando, que aí você já vai filtrar, já vai direto para a imagem que você quer. Bom, eu já encontrei a imagem que eu quero vetorizar, que é a imagem aqui do Homem-Aranha. Essa imagem eu vou vetorizar aí para um cliente que ele pediu para mim, uma imagem do Homem-Aranha, eu vou vetorizar ela aqui. Então eu vou vir ainda aqui e dentro desse site aqui, 20 desenhos para colorir, eu encontrei essa imagem da Frozen, que também é uma encomenda que o cliente já me pediu, então eu vou baixar também essa imagem aqui e vou vetorizar para ele. Vindo aqui dentro do site, eu vou clicar aqui e vindo aqui, eu vou navegar, tem algumas imagens. Então eu vou mostrar para vocês aqui a vetorização do Spider-Man aqui. Aqui tem várias imagens, a Frozen está aqui, vou selecionar com o botão direito, salvar a imagem como. Eu já salvei a tela ali, estou salvando de novo só para mostrar para vocês, tá bom? Vamos salvar e vou aqui agora pegar aqui a do Spider-Man. Também já salvei a do Spider-Man, mas eu vou, que é do Homem-Aranha, mas eu vou salvar de novo só para vocês verem. Então está aqui, essa aqui que eu escolhi, não, não foi essa não, é essa aqui, tá? Então, botão direito, salvar a imagem como. Ok, bacana. Em seguida, vamos abrir o CoreaDRAW, vou criar aqui um novo documento, eu vou colocar no tamanho padrão do CoreaDRAW, que é o tamanho A4 aqui, né? Eu vou deixar em CMYK, resolução 300. Clico aqui em OK. Vou vir aqui importar, para importar a imagem, vou pegar a do Spider-Man, qualquer uma delas aqui, tanto faz, é tudo igual. Vou arrastar ela para dentro da folha, arrastando assim, eu mantenho o tamanho que eu quero a imagem, pessoal. Você coloca aqui, ela vai ficar do tamanho da folha ali, descobrindo a folha inteira. Bom, porém é o seguinte, se eu, é... Eu quero realmente ensinar para vocês a aprenderem, porque existe a vetorização automática, mas não é tão simples assim. Não basta eu chegar aqui, pegar essa imagem, vir aqui embaixo e fazer o rastreio, tá? Aí eu poderia pegar uma imagem em alta definição, fazer isso aqui, e você ia ficar todo animado, ia tentar fazer, e depois você ia ficar frustrado, porque não ia obter um bom resultado, porque eu não ensinei para você a maneira correta. Então, eu prefiro fazer um vídeo mais longo, mas ensinar de verdade, para você aprender de verdade, tá? Então, essa imagem, desta maneira, não será possível fazer vetorização automática, pois ela não tem uma boa resolução, olha só, está vendo esses traços aqui? Se ela fosse uma imagem que os traços estivessem bem nítidos aqui, você poderia já rapidamente fazer a vetorização automática. Então, eu tenho que, primeiramente, configurar essa imagem para isso, editar essa imagem para isso. Então, eu vou vir aqui, se eu pegar, então vamos lá, vamos fazer o teste primeiro aqui. Se eu pegar aqui, vir no rastreio automático aqui, é a melhor opção aqui, pessoal, a linha artística sempre, tá? Essa é a melhor opção. Eu coloco aqui no linha artística. Pronto, ele já fez o rastreio automático. Olha só o desastre da vetorização aqui. Muito ruim mesmo, não ficou nada legal. As partes pretas, como eu falei, ficaram boas, porque já era bem nítida, escura, mas as partes das linhas fininhas ficaram horríveis. Mas tem jeito de eu vetorizar essa imagem. Como é que eu faço isso aqui? Bom, eu vou dar aqui um CTRL Z para desfazer a vetorização dela. E vamos aqui em bitmap. Vou convertê-la em bitmap, primeiramente, para 300 dpi, no modo de cor CMYK. Não, 300 dpi. Só que no modo de cor aqui, eu mudo. Aqui eu vou colocar preto e branco 1 bit. Pronto. E marca a opção aqui, ó, suavização de serrilhado. Deixa marcada essa opção. Eu clico em OK. Pronto, olha o que ele fez. Ele trabalhou para mim e destacou as linhas. Agora sim, será possível vetorizar essa imagem. Então, com ela sim vetorizada, eu vou vir aqui, voltar agora no rastreio. E vamos lá fazer o rastreio em linha artística. Ele vai mandar reduzir, pois a imagem está muito grande. Está com 300 dpi, né? Então, vamos lá. Ele reduziu. E aqui, nós vamos, então, fazer a vetorização. Eu deixei marcada a opção excluir imagem original e remover fundo. Mas, se essas opções te atrapalhar, você desmarca. Às vezes, essas opções ajudam e às vezes atrapalham, tá? Então, vou dar um OK. Bacana. Então, estou com a imagem aqui vetorizada. Agora, isso aqui é um vetor. Porém, pessoal, esse vetor ainda não está bom. Por quê? Olha só essas linhas aqui como ficam, né? Bom, para o preguiçoso, estaria bom, né? Para o preguiçoso, bastaria clicar com o botão direito, desagrupar tudo, tá? E pegar aqui essas partes que ficariam separadas. Seria só pintar. Então, o Spider-Man, o Homem-Aranha, ele é azul. Era só pintar as partes de azul. E todas essas partes você pintaria de vermelho. Pronto. Já estaria feita a vetorização. Minha aula encerraria aqui agora em seis minutos, né? Mas, para quem? Para você que não é preguiçoso, e para você que quer fazer um trabalho de qualidade, oferecer um serviço de qualidade para o seu cliente, você não vai fazer isso, tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai selecionar isso aqui. Vai arrastar a parte preta para fora. Que é essa parte aqui, ó. Totalmente vazada, sem nenhum preenchimento. Ok? Isso aqui faz parte de algum lugar também, né? Vou selecionar aqui também. Ok? Aqui. 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 Ok? Arrasta para cá. O que sobrou aqui? Essas demais partes aqui, ó. Tá vendo? Você vai deletar isso aqui. Paga fora. Joga fora. Isso aí não vai servir para você. Porque você quer fazer um trabalho perfeito. Bem feito. Oferecer um serviço de qualidade para o seu cliente. Tá? Então, para isso, não adianta ter pressa. Você vai ter que meter a mão na massa e trabalhar. Então, você vai selecionar essas figuras. Você vai pegar a ferramenta forma. Olha só a quantidade enorme de nó. É impossível trabalhar com essa quantidade de nó aqui. Então, você vai pegar aqui na opção. Selecionar todos os nós. Vai na opção reduzir nó. Pronto. Ele já diminuiu bastante os nós. Eu poderia ainda diminuir aqui. Só que os nós aqui. Para diminuí-los ainda mais. Mas tome cuidado com essa opção. Esse aqui é muito perigoso. Tá? Então, pode vir. Vou colocar em três. Ó. Só para diminuir meu trabalho aqui um pouquinho, né? E eu poder trabalhar na imagem. Vou tentar diminuir mais um pouquinho aqui. Mas cuidado, ó. Se você for demais, você deforma a imagem. Então, vai com cuidado. Com muita cautela. Pronto. Vou diminuir aqui. Vou ver se não prejudicou algumas partes do desenho. Isso aqui, ó. Já melhorou bastante, pessoal. Olha só. Veja só que já melhorou a curvatura bastante. Mas ainda não é o suficiente. Tá? Então, agora nós vamos trabalhar o resto aqui de forma manual. Como é que nós vamos fazer? Vou pegar aqui agora. O... A ferramenta Zoom. Para cá. Para a imagem. E nós vamos fazer alguns ajustes. Como eu coloquei lá na... Naquele automático lá. Ele já me ajudou em alguma coisa. Então, eu seleciono aqui agora. As bordas. Por exemplo, aqui. Eu quero arrumar essa parte aqui, ó. Aí você vai. Você conserta aqui. Tá vendo? Você pega aqui, ó. Clica dentro do nó. Pega a alça. Bezier, ó. E ajusta. Puxando para dentro ou para fora. Mexendo na curvatura. Até que ela fique. Ó. Perfeita. Do jeito que você quer ou precisa dela. Tá vendo? Aqui eu já arrumei. Entende? Em cima já está bom. Não precisa mexer em muita coisa. É a musculatura dele. Seleciona isso aqui. Esse nó aqui, ó. Dá uma suavizada aqui também. Se for preciso. Tá vendo? É só avisei um pouquinho ali. Ok? Bom, aqui fora não preciso mexer muito. Porque na suavização automática ele já me ajudou. Agora aqui. Eu pego esse nó. Arrasco para cá. Por exemplo. Tá vendo? Aqui, ó. Eu pego a alça. Desiei. Puxo ela para fora. Aqui eu pego essa alça. Desiei aqui. Daqui. Eu modelo, ó. Tá vendo? Jogo para dentro. Para fora. Conforme a necessidade do projeto. Tá vendo? Eu vou trabalhando a curva. Tá? Aqui, ó. Eu tenho esse nó aqui. Eu acho que ele está sobrando. Então, eu seleciono ele. Pressiono a tecla deletar. Deleta esse nó. Mudou a forma ali. Mas eu clico aqui dentro. E pego a alça. Desiei aqui. E puxo ela. Ó. Ajustando a curvatura. Aí eu pego essa aqui. Puxo um pouquinho para cá. Ó. Pronto. Já ajeitei. Bacana? Então, é muito simples. Tá? Aqui dentro. Eu vou trabalhar aqui essa curvatura. Eu vou mexendo aqui. Só que quando eu mexo aqui. Mexe ali também. Essa parte aqui. Então, o que é que eu faço? Eu aqui. Eu acrescento um nó aqui. Eu dou dois cliques. E esse nó. Eu tenho que transformar ele em cúspide. Quando eu transformo aquele nó em cúspide. Agora eu consigo mexer só essa parte aqui. Sem alterar essa outra ali. Então, eu consigo ter um controle. Então, agora eu posso, então. Fazer a suavização da curva aqui. Esse nó aqui. Eu vou deixar ele ainda sendo suave. Porque onde eu preciso suavizar a curva. Eu preciso que ele faça esse movimento. Para que o nó fique suave. Tá? E onde eu quero amarrar o nó. Tipo aqui. Aqui eu tenho que amarrar. Para ele não sair do lugar. Então, eu vou transformar o nó em nó cúspide. Tá vendo? Aí eu tenho que amarrar. Porque ele está saindo do lugar. Né? Eu não tenho um controle. Então, eu vou dar dois cliques bem aqui. Crio o nó. E ele vai ser o cúspide. O nó cúspide é o nó preso. Né? Ele amarra. E o nó suave. É aquele nó onde você vai utilizar para suavizar as curvas. Então, é só você entender isso aí. E você trabalhar o seu desenho. E você vai suavizando, então, as curvaturas. Isso aqui. Como eu estou explicando aqui. Parece ser um trabalho demorado. Mas, quando você está fazendo, não é demorado. Tá? Você vai estar focado em fazer. E não está explicando como eu estou aqui agora. Parando para explicar para você. Por isso, se torna um pouquinho mais demorado aqui para mim. Tá? Eu vou adicionar um nó aqui. Vou converter ele em cúspide. Tá vendo? Então, aqui esse nó. Eu seleciono. Se ele fosse um cúspide, eu transformaria em suave. Ó. E ia mexendo na curvatura. Ó. Tá vendo? Ajeitando até ficar tudo bacana. Bom. Tendo o princípio que você já entendeu. E eu sei que você já entendeu isso aqui. Então, eu vou começar a acelerar o meu trabalho. Que é para a gente não perder muito tempo. Tá? E eu vou cortar algumas partes do vídeo. Eu vou voltar quando isso aqui já estiver pronto. Porque senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. E esse não é o nosso objetivo. Tá bom? Vamos voltar. Assim que eu terminar, eu volto aqui. Para a gente poder estar pintando o desenho. Pronto. Terminando de ajeitar os traços aqui. Não. Ajeitei bastante coisa aqui. É claro que, como se trata de uma videoaula. Tem muita coisa aqui que eu deixei passar. Para ganhar tempo aqui, né? Mas aí, quando a gente vai fazer. Para finalizar para o cliente. A gente tem que trabalhar detalhadamente cada detalhe. Mas eu trabalhei bastante aqui. Você vê aqui. Só avisei. Muita coisa. Ficou muito bom. Agora, para pintar isso aqui. A gente vem aqui na caixa de ferramentas. E você vai pegar a ferramenta preenchimento inteligente. E vindo aqui em especificar. Você clica aqui na setinha. Você vai escolher a cor. Então, eu vou começar pelo azul. Eu escolho o azul aqui. A cor do Homem-Aranha. Deixa eu escolher o tom mais próximo dele aqui. Pronto. Então, eu peguei aqui o azul. E eu vou pintar as partes azuis. No caso, as pernas. As pernas e parte também do braço aqui são azul. Basta eu clicar. E estará pintado. Bom, eu esqueci de comentar. Mas para quem vai fazer aqui uma... Para quem precisa só dos contornos, né? Não precisa fazer essa parte que eu estou fazendo. Então, antes de pintar, isso aqui já estaria bom. Para quem vai fazer um... Para quem vai fazer um contorno... Deixa eu tirar isso aqui fora. Só para a gente... Isso aqui. Então, para quem vai fazer uma gravação a laser. Ou precisa dele só... Esses contornos aqui. É só você salvar aqui em CorelDRAW. E já está pronto, então, o seu vetor para esta finalidade. Agora, para quem precisa dele pintado. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Jogando as pinturas. Eu preciso... Então, se você precisa dele, por exemplo, para fazer gravação de tela e serigrafia. Essa parte que eu estou fazendo aqui agora. Estou pintando. Essa parte que vamos utilizar, então. No caso de uma serigrafia. Tá bom? Então, aqui eu teria esse azul. Esse azul não está atendendo a minha necessidade. Então, eu vou vir aqui. E vou trocar por um outro tom que seja mais próximo daquilo que eu quero. Acho que esse aqui está mais bacana. Então, ele vai parar aqui na paleta de documentos. Eu jogo ele aqui também. Basta selecionar os objetos que já estão pintados. Uma vez que eu já pintei esse aqui com conta-gotas, pessoal. Para mim pintar ele de novo, basta selecionar a cor. Porque a cor já vai estar aqui. Então, com conta-gotas, você vai pintar só a primeira vez que você pintou ele. Então, pronto. Está aí pintado de azul, né? E agora para pintar as demais partes. As partes vermelhas. Bom, eu creio que isso aqui deve ser preto, né? Essa parte aqui. Vamos colocar um vermelho escuro, então. Então, primeiro eu vou pegar aqui a ferramenta. Então, vamos especificar novamente aqui. Então, eu vou sair do azul. Vou para o vermelho. Vermelho aqui. Ok. E aqui, então, nós vamos pintar as partes que é vermelho. Só clicar dentro. E pintando aí, ó. E aqui, então, nós vamos pintar as partes que é vermelho. E aqui, então, nós vamos pintar as partes que é vermelho. Toda a parte que é azul dele, né? Só utilizando aí a ferramenta preenchimento inteligente. Agora, vamos pintar aqui os olhos. Vou pegar aqui a ferramenta. Vou especificar a cor. Então, a cor ali é um branco, né? Meio azulado, cinza, sei lá. Vou colocar aqui um branco meio azulado aqui, ó. Pronto. Clico aqui dentro, ó. Pronto, já pintou. O sapato aqui, vamos pintar de um marrom escuro, né? Um vermelho escuro, a sola do sapato. Um vermelho bem escuro, bem aqui. Pronto, né? Pode até escurecer um pouquinho mais. Vou escurecer esse tom um pouquinho mais aqui. Já bem quase preto aqui. Bacana. Então, pronto. Então, essa aqui é a pintura base. Está pintado. Vou selecionar todo mundo. Vou arrastar. Vou colocar aqui dentro da folha. Pronto. Nosso... Nosso... Homem-aranha está pintado, né? E agora, a partir do momento que você faz um vetor desse aqui, ele é totalmente editável, pessoal. Você pode mudar essas cores a hora que você quiser. Então, por exemplo, essa cor aqui, que é azul, ela é separável. Eu posso separar ela, está vendo? Jogar para onde eu quiser essas cores. Ó. Posso alterar essas cores. Por exemplo, aqui. Vou colocar uma cor aqui, que não é a cor dele, mas é só para a gente ver aí que você pode estar mudando a cor. Vou colocar esse outro azul mais escuro aqui, está vendo? Ó. Vou colocar um preto. Ó. Olha lá. Então, você pode estar mudando essas cores aqui, ó. Para qualquer cor que você quer, a qualquer hora que você quiser. Qualquer cor dessa aqui, o contorno, tudo. Todas as cores aqui agora são editáveis, tá? Se você quiser mudar o vermelho, vamos lá. Você muda tudinho, está vendo? Essas cores aí. Ok? Se você quiser fazer uma separação de cores para serigrafia, está facinho de separar aqui, tá? É só separar o azul, vermelho, preto. Pronto. Você já tem as cores separadas aqui. Ok? Eu vou salvar esse desenho. E vamos fazer umas aulas de separação de cores. Eu vou colocar esse desenho também na separação de cores para serigrafia. Qualquer coisa, vocês vão me lembrando aí nos comentários para eu não esquecer, tá bom? E com isso, então, nós vamos finalizar essa videoaula aqui. O nosso objetivo aqui nessa videoaula é mostrar, então, a vetorização de um desenho de uma forma automática aqui no CorelDRAW. É claro que com alguns ajustes manuais que nós fizemos com a ferramenta Forma. Então, é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!